O programa é um socorro para quem tem dívidas com o fisco, como Anderson Maldi. Ele tem um débito com a Receita Federal de 30 mil reais e veio negociar um parcelamento. Depois da conversa, saiu sorrindo. Vai pagar a dívida em 101 parcelas escalonadas. Ficou muito bom para o meu orçamento e eu vou conseguir quitar a minha dívida. Anderson parcelou a dívida por meio do Programa de Regularização Tributária, o PRT. que acaba de ser regulamentado pela Receita Federal. Pessoas físicas e jurídicas com tributos em atraso, vencidos até 30 de novembro de 2016, podem quitar os débitos. A adesão é feita pela internet e vai até 31 de maio. O PRT é uma oportunidade ímpar que o governo federal deu para as empresas de regularizarem suas dívidas tributárias por meio de quatro modalidades de negociação de pagamento à vista ou parcelamento com a utilização de créditos ou sem a utilização de créditos, outros créditos. Para o contribuinte que tem crédito, o processo deverá ser feito de duas maneiras. pagamento de 20% da dívida à vista e os 80% restantes por meio de créditos tributários. Ou pagamento de 24% em 24 parcelas e o restante com créditos. Para quem não tem saldo com a Receita, há a possibilidade de pagamento de 20% à vista e o restante em 96 meses, ou então em até 120 parcelas escalonadas. Esse programa não prevê redução de multa e juros. Ele prevê o desconto de créditos, para quem tem crédito, e prevê um parcelamento estendido. Hoje um parcelamento normal, se não fosse considerar que esse parcelamento especial, é em até 60 parcelas. Então o governo está dando a possibilidade de fazer em 96 ou em 120 parcelas. Nos sete primeiros dias de funcionamento do PRT, 6 mil contribuintes já renegociaram suas dívidas. A estimativa é de que até o final de 2017, a arrecadação efetiva seja de 10 bilhões de reais. Pelas regras, quem deixar de pagar três parcelas consecutivas, ou seis alternadas, será excluído do programa. E para poder aderir, é preciso desistir de ações na Justiça ou de recursos administrativos. Não é preciso, no caso de ações administrativas, que o contribuinte venha até a unidade da Receita para apresentar isso. Não, ele vai fazer isso tudo pelo próprio site. Entretanto, quando se trata de uma ação judicial, aí sim o contribuinte terá que, previamente, antes de 31 de maio, ir na respectiva vara, apresentar a desistência dessa ação judicial. E essa documentação tem que ser entregue na respectiva unidade do contribuinte, para que a gente, então, no momento oportuno, inclua esse débito no programa de regularização tributária.